Olha essa história que se repete. A gente se pergunta como e por quê, né? Por que mais pessoas saem de casa pra se divertir e não voltam? Espancadas por seguranças de festas e boates. Que segurança é essa que deixa um cliente na UTI? O cliente do evento que ele foi contratado pra proteger. Uma mãe acusa os seguranças de uma casa de show que fica aqui no plano piloto de espancar o filho dela. A gente tá vendo algumas imagens aí e a gente vai ver que o filho dela vai ser colocado pra fora, à força, por alguns seguranças. Testemunhas contaram que o jovem sofreu as agressões do lado de fora do local, mas ele tava dentro, foi colocado pra fora por seguranças. O rapaz tá internado na UTI e a repórter Erika Blaney conversou com a mãe dele e ele, ó, bota a mão no coração porque essa mãe tá sofrendo muito. Vamos ver a reportagem. Eu estou aqui na porta de um hospital particular da Asa Sul sentada com uma mãe que está com o coração dilacerado porque o filho dela, Augusto Lima, de 20 anos, foi espancado quando saía de uma casa noturna. Ana, me explica mais ou menos o que aconteceu. A revolta, né? Vamos logo nesse ponto. A revolta porque foi uma violência desmedida, assim, injustificada. Exatamente. O meu filho é um rapaz muito pacato e muito educado, muito dócil. Então, assim, encontrar ele num hospital, ser acordada com uma ligação de que ele estava num hospital desacordado, foi terrível, os piores momentos da minha vida. Ele foi brutalmente espancado, segundo testemunhas, seguranças dessa casa noturna, aqui de Brasília. Então, assim, tudo que aconteceu, que tem acontecido lá dentro, não se justifica porque o meu filho não morreu porque, graças a Deus, foi socorrido a tempo por uma pessoa que era próxima, que estava para voltar de carona com ele. Não houve, não há justificativa nesse mundo para a violência que ele sofreu. Foi uma tentativa de homicídio. Fala pra mim o que aconteceu. Ele saía dessa casa, tinha tido uma confusão prévia. explica como é que foi, mais ou menos, esse contexto. Eu não tenho todas as informações de como ocorreu essa confusão lá dentro, mas havia, houve uma confusão de que ele foi retirado. Inclusive, a casa divulgou umas imagens em que ele está sendo retirado por seguranças. E aí, como os amigos que estavam com ele já estavam lá fora, eles não conseguem me falar o que aconteceu. Mas quando o Augusto chegou lá fora, ele explicou que estava sendo empurrado e que queria entender o que estava acontecendo e ia tirar satisfação. Os amigos tentaram demover ele dessa ideia, trazer, vambora, vambora, mas ele não quis, ele insistiu. E aí, ficou filmando os seguranças. Filmando os seguranças que empurraram ele e outros seguranças. Nessa mesma noite, a notícia que eu tive, que teve outras ocorrências na casa e a polícia militar estava lá, nesse horário que ele foi retirado. Assim que a polícia militar saiu, com essa outra ocorrência, que não tinha nada a ver com o Augusto, o segurança já estava indo embora, foi a hora que eles foram atrás do Augusto, que foi a hora daquelas filmagens em que ele está sendo perseguido, a princípio por dois homens a pé e um carro acompanha, que bate com o relato da testemunha. Quebraram todo o celular dele, o celular dele está todo quebrado, destruído, e bateram só na cabeça dele. O Augusto não tem nenhuma fratura no corpo, do pescoço para baixo. Todos, está com várias fraturas na face, nariz quebrado, coágulos no cérebro, tem um sangramento ainda pequeno, mas que o mantém na UTI para monitoramento melhor da equipe médica. O que você espera que aconteça? Justiça é o mínimo, né? Porque, afinal de contas, um jovem não pode ser espancado por segurança. Não, eu quero justiça, minha luta agora, primeiramente, que o Augusto recupere a saúde dele, é um menino que está estudando, está se preparando para ter uma vida pela frente. Então, eu quero cuidar da saúde dele, que ele fique recuperado física e mentalmente, porque uma situação dessa, com certeza, vai deixar sequelas psicológicas. Quero dar esse apoio para ele, ele tem uma vida pela frente. E, segundo, punir os responsáveis, tá? Não só os seguranças, como o pessoal da casa noturna, porque eles têm responsabilidade, sim. Eles têm que buscar, contratar pessoas que vão ser, que sejam responsáveis, que sejam, que deem tratamento para as pessoas adequados, e não esse tipo de coisa. Jamais imaginei que alguém poderia fazer isso com outra pessoa, quanto mais com o meu filho. A gente sempre mostra que, no dia seguinte, na segunda-feira, espancamento do fim de semana por segurança, com a mãe do lado. Não é filho de chocadeira, não. Tem mãe, tem família. As pessoas vão para uma festa, mas tem uma mãe em casa sem dormir, esperando o filho voltar. Aí a gente se pergunta, é normal isso? Isso é uma coisa que está acontecendo com frequência. Não sou eu que estou dizendo que foi o segurança. A polícia vai investigar e vai dizer quem foi. Agora, se isso for confirmado, é mais um caso que a gente levanta aqui a questão. Que pessoas são essas que estão sendo contratadas para trazer segurança para o ambiente, se estão sendo envolvidas em crimes de espancamento? Frequentemente. Então, todas as casas noturnas têm que se juntar, se reunir, saber quem está contratando. Porque a responsabilidade queima o filme da casa também. A gente tem uma resposta aqui. A casa de show se posicionou pelas redes sociais. Disse o seguinte, o complexo fora do eixo disse que a briga não foi dentro do estabelecimento nem nos arredores. E que a confusão foi por volta das 5h40 da manhã, no momento em que a casa já se encontrava fechada. Também informou que as câmeras do local não captaram o momento da briga e que é contra qualquer forma de agressão e violência. só vai ter que responder o seguinte, o rapaz foi colocado para fora pelos seguranças da casa. E se for comprovado pela investigação policial que os seguranças bateram nesse rapaz, a casa vai ter que responder também, porque foi quem contratou. Então, de uma certa forma, contratar de novo as mesmas pessoas não pode. Agora, vamos ficar de olho que segurança é para trazer proteção e não para virar o gos de cliente que paga para entrar. E nem de qualquer outra pessoa. Espancar é crime. ninguém pode fazer isso. Quem spank é bandido.